Fala pessoal, beleza? Franz Rezende para mais um vídeo sobre ferramentas importadas. Essa ferramenta eu fui taxado, pessoal. Nessa não teve escapatória. No nível laser, na parafusadeira, na serrocopa, eu não fui taxado, passou ileso. Mas nessa aqui não teve acordo, fui taxado na receita. Vou explicar para vocês como foi o processo, como foi para receber a ferramenta, como que faz para pagar a taxa da receita da alfândega para você receber na sua casa. E vou mostrar a ferramenta que a gente vai, a partir dessa próxima semana aqui, já vai tacar na obra lá para o Davi César já continuar fazendo o nosso trabalho ali com toda a qualidade que ele sempre faz. Uma ferramenta que vai ser muito útil para a gente, beleza? Fica com a vinheta aí e não sai daí que eu vou te mostrar a ferramenta top de linha que a gente importou do site da Banggood e que eu fui taxado enquanto eu paguei, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. A ferramenta que eu importei, pessoal, é essa aqui, acabou de chegar. Eu já abri, a ansiedade foi muita, já abri. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Certinho, endereço, transresende. É isso aí, acabou de chegar. O que é essa ferramenta aqui? Essa ferramenta, pessoal, é uma politriz à bateria. Para que a gente importou essa ferramenta? Para usar com o rebolo, para dar acabamento e lixo abrindo d'água. Vou abrir ela para vocês aqui. Antes disso, eu vou explicar para vocês por que essa ferramenta demorou para chegar. Porque de todas as ferramentas que eu importei da Banggood, essa foi a única até agora que eu fui taxado na alfândega. Como é que é o processo? Eu vou explicar para vocês antes de abrir a ferramenta. Você entra no site do Banggood e compra a ferramenta, certo? A Banggood manda para o Brasil, para o seu endereço. Chega lá em Curitiba, que é a alfândega, todas as mercadorias vão para lá. E lá, pessoal, eles fazem por amostragem. Eles pegam, cara, de cada 100, eles pegam um. E aí você pode dar a sorte ou não de ser taxado. Aí eles escolheram o meu. Foi lá, viu pela nota fiscal e me taxou. Aí o que eles fazem? Para você pagar a taxa, para você receber o bruto na sua casa, eles te mandam um e-mail... Explicando que você tem uma encomenda no correio, que está pendente, por falta de pagamento da taxa alfandegária. Aí você entra no correio, se cadastra, faz um cadastro com seu nome, seu CPF. Aí a partir do momento que você tem o cadastro do correio, você consegue imprimir o boleto e pagar. Quando você paga o boleto, aí eles liberam lá em Curitiba e entregam na sua cidade. Então eu tive que pagar a taxa há duas semanas atrás e agora eles liberaram e entregam para mim. Vou abrir o produto para vocês agora. Lembrando que essa ferramenta não custou mais do que R$250,00 e eu paguei R$90,00 de taxa. Então, pessoal, dá em torno de 50%, um pouco mais de 50%, beleza? Dá em torno de 50% de taxa. Então lembre-se, quando você for comprar uma ferramenta, se você for taxado, já pode contar com 50%, 60% de taxa alfandegária, beleza? Vamos lá. Polifizinha, tá? Polifiz, lá no site da Banggood você entra lá. Vou deixar o link embaixo, tá aqui embaixo, essa ferramenta. Tá aqui embaixo na descrição, tá? Vou abrir aqui, ó. Ela é a bateria, pessoal. E é ideal para usar com lixa. Lixa abrigo d'água, rebolo, tá? Aqui tá ela. Bem, bem protegida, ó. Essa ferramenta aqui, pessoal, ó. Essa ferramenta aqui, ó. Tá vendo? Ela tem controle de regulagem, ó. Tem controle de regulagem aqui, certo? Aqui tem o gatilho, tá? Para você acionar. Essa ferramenta aqui, pessoal, o gatilho dela não é para frente. É para o lado e para frente, ó. Você vem com ela para a esquerda. Traga, beleza? Já vem com o pratinho, tá? E vem com os outros itens aqui, ó. Uma mãozinha, tá? Super simples de fazer também. Vem com o carregador da bateria. Carregador da bateria. Certo? E a bateria. E a bateria. E a bateria. Beleza? A bateria. Carrega ela aqui, ó. Põe o carregador. Pima. Põe para carregar. Sai para trabalhar. Lava ela. Super fácil encaixar, ó. Bateria. Beleza? Regula a velocidade. Regula a velocidade dela aqui, galera, ó. De velocidade. Um, dois. Vamos aumentando. Tudo bom. Você encontra essa ferramenta lá no site da Banggood, pessoal. Ela é da marca TCH. E eu importei ela especificamente para usar com lixo a brilho d'água, para dar acabamento nos porcelanatos, nas quinas. Lixo a brilho d'água e rebolo. Tá aí a ferramenta. Fui taxado. 50% de taxa, mais ou menos. Custou uns 200 e uns quebrados essa ferramenta. Eu paguei quase 100, ou 97 reais de taxa, mais ou menos 50%, 50%, 55%. Mas, mesmo assim, compensa por ser a bateria. Uma politriz dessa, a bateria no Brasil, pessoal, é 3 vezes ou 4 vezes o valor. Então, para mim compensa. Ferramenta barata, de muita utilidade na obra. Carregador de bateria, bateria de lítio, show de bola. Vamos testar lá na obra, como estamos testando o nível laser. Estamos já testando o nível laser lá. Vocês estão vendo os vídeos do nível laser. Estamos testando ele na obra, mostrando para vocês as ferramentas. Vamos em breve estar mostrando essa aqui também, fazendo os acabamentos de 45 graus com ela. Beleza? Politezinha, show de bola. Beleza, galera? Perfeito funcionamento. Foi bom. Quer saber mais sobre essa ferramenta? É só clicar no link aqui embaixo. Beleza? Essa ferramenta a gente vai usar nos vídeos do canal Azulegista e também no curso azulegista.com.br. Quer aprender a fazer o que eu faço? O que o Davi Cesar faz? Outros profissionais, gigantes profissionais fazem. Fábio Azulegista, Fábio 123, Patrick Domingues, Adonai Oliveira, Samuel do Tóquio Azulegista, Carlos do canal Design Azulegista. Todos esses feras, pessoal, tem técnicas específicas para assentamento de piso. Essas técnicas que esses caras têm, esses feras fazem. E eu também faço e ensino para vocês no meu curso azulegista.com.br. Quer se especializar? Entra lá, se inscreve no nosso curso. Você vai ter todas as técnicas mais modernas para estar fazendo aí na sua obra. E se você quer fazer o seu serviço por conta própria, também meus alunos, muitos dos meus alunos, fazem o seu serviço aí na sua própria casa com as técnicas do curso Azulegista. Se inscreve lá. Beleza, pessoal? Em breve, posto mais coisas sobre essa ferramenta aqui direto da obra que nós já estamos executando lá. Beleza? Fui! Fui! Fui!